Alguém que tem tudo na vida Eu sei que pode ser mais fácil se esconder, não olhar nos olhos A buscar uma resposta pra entender quem nunca pegou algo e leu E assim eu escolho os caminhos mais longos e estreitos Pra eu começar a enxergar que o mundo é muito maior Entender que essa forma de ver traz mais sorte a quem vem lá Do outro lado A gente pode até estranhar Mas é o que muita gente não pode optar Então olha pro lado, não pra comparar Mas sim pra aprender e escutar A vida gira em torno do amor É simples, mas te peço um favor Esforço só nasci de quem é mais que um observador Esse lembrete pega e cola na parede Pra lembrar toda manhã de quanta oportunidade boa a vida te deu E todo dia um novo dia pra se renovar e fazer diferente Abraçar uma nova gente e dar valor ao que valeu Eu E assim eu escolho os caminhos mais longos e estreitos Pra eu começar a enxergar que o mundo é muito maior Entender que essa forma de ver traz mais sorte a quem vem lá Do outro lado Do outro lado A gente pode até estranhar Mas é o que muita gente não pode optar Então olha pro lado, não pra comparar Mas sim pra aprender e escutar A vida gira A vida gira em torno do amor É simples, mas te peço um favor Esforço só nasci de quem é mais que um observador Vá do outro lado A gente pode até estranhar Mas é o que muita gente não pode optar Então olha pro lado, não pra comparar Mas sim pra aprender e escutar A vida gira em torno do amor É simples, mas te peço um favor Esforço só nasci de quem é mais que um observador